Os alunos da escola municipal Machado de Assis, no conjunto Renascença 2, agora entram e saem do colégio com mais segurança. A faixa de pedestres que faltava foi colocada após cobrança do quadro Promessa é Dívida. O jornal do Piauí mostrou o risco que crianças e adolescentes corriam por conta da falta de sinalização. Manobras perigosas de motocicleta eram comuns no local. Melhorou, mas os moradores esperavam mais. As placas recém-instaladas pela prefeitura já caíram. O que a gente está querendo é que sinalize mais essa avenida. Lá na entrada, aqui no meu, já foi sinalizada do começo, meio e fim. Não adianta se colocar essa faixa aqui com as placas mal colocadas, não botaram pingo de cimento, botaram nada, caíram. Passa o pedido a S-Trans, se for S-Trans que cuida, que venha fazer o restante do serviço para poder sinalizar essa avenida que está a mesma coisa. Passa o pedido a S-Trans. 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 Passa o pedido a S-Trans.